Música Eu quero ouvir o gritinho da galera Tem mulher solteira e macho Cadê a mãozinha das mulheres pra cima Eu quero ver a mãozinha pra cima Eu quero ver a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Vai lá, bate na palma da mão Joga, joga, joga no meu pole e vem Joga, joga, joga no meu pole e vem Joga, joga, joga no meu pole e vem Olha o mundo dançando, pulando com a gente vai Onde você tá eu quero sentir a sua boca agora Quero ver você com o preconceito do que quando eu mora Então chega aí, senta aqui Bota, tá aqui pra revirar nossa cama E a mãozinha das mulheres solteiras aí de correio novo Cadê o gritinho da galera? É, é, é! Vem! Vem! E cole, me sente, respira, me excita E cole, aí corre pro novo É o Water 3, pulando, sai do chão Se enxoga no peito ao amor Se enxoga no peito ao amor Se enxoga no peito ao amor Se enxoga, se enxoga, se enxoga Se enxoga, se enxoga, se enxoga Canteando comigo assim agora Eu quero ouvir vocês, vai Facilita, quero ouvir, vai Vodka ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louco E cada vez eu quero Cada vez eu quero Sai do chão, sai do chão Um, 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 água de coco Pra mim tanto faz Já tô cheio de paixão E cada vez eu quero Fica, aí corre pro novo Contando comigo, vem força Eu quero ver, vai Um, 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 um Ao de cima, ao de cima, ao de cima, ao de cima Em cima! Agora rebola, vai, vem, vai Eu tô de brincadeira, eu pego com você E me dá valor Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você E me dá flor Bege, be, continuo Chego a noite Loco tudo Pode ir, vai Permissão ou do chocolate Check- için que a gente faz Loco quente Tô suado Vegelari, velomê São seu Saltoque Teu them Me faz enlouquecer Me faz E cada vez, contando comigo, com a mãozinha no alto, eu quero ver, vai E pra ficar maneiro eu jogo o braço lá no alto, que beleza Auditima, 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 auditima Com a mão do céu, quem gostou dá um gritinho pra mandar pra lá, viva Rebole, rebola, 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 rebola E eu sou uma experiência, mandar pra lá, viva Cadê a mãozinha pra cima? No pintinho da solteira Você me faz também Deixa eu ver, canta, vai Me diz o que é que tem Você me faz também Que galera, pra um dia, meu irmão Me diz o que é Agora sai do chão, vai Se mexe, vai Beija meu pescoço, não se arrepia Fala besteira, não ouviu até você Como eu Meio de doceiro, sendo salva na cabeça Beija meu pescoço, não se arrepia Fala besteira, não ouviu até você Como eu Tantem comigo, meninos lindos Quero ouvir, vai Quero ouvir, vai Ei, me faz relaxar Dança comigo, faz Faz comigo Vem comigo Sem ter uma hora pra acabar Beija meu pescoço, não se arrepia Fala besteira, não ouviu até você Quando eu Aí, ó Meio de doceiro, sendo salva na cabeça Beija meu pescoço, não se arrepia Fala besteira, não ouviu até você Quando eu Meio de doceiro, sendo salva na cabeça Obrigado gente Bom demais Vou dar pra começar aqui Um pouquinho de sertanejo Minha caixinha pra vocês A gente se conheceu Há tanto tempo Mas a gente já está falando em casamento Vou correndo o risco sério de viver pra sempre Com você Entre um e um milhão Nasciam Adão e Eva O Romeu e o Julieta Vem a tantas guerras Se não se vale a pena o amor Sou Quem sabe, canta, vai Sou Enxugador Quero ouvir, vai Te proteger Esse seu sorriso é o combustível Quem sabe Joga a mãozinha pra cima, assim, amigo, vai Vem, vai Iê, iê, cadê Se você me pedir Nem vou pensar das vezes pra te responder Vai Cê sabe que eu vou Pego minhas coisas Vem, joga a mãozinha pra cima Se você me pedir pra ficar Pra sempre com você Nem vou te responder Você sabe por quê Eu simplesmente vou 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 Pego minhas coisas Fica pra sempre, sempre Como Joga a mãozinha Oh 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 A gente se conheceu Já foi do meu Mas a gente já está falando em casamento Tô borrando o risco sério de viver pra sempre Tô borrando o risco sério de viver pra sempre Com você Entre eu e eu me dando o seu Antônio Ao roubo de julho e tem meia Com as mãos Mas não se vale a pena Quem tá apaixonado? Os olhos do Brasil pra cima, vai Quero ouvir Eu sou o anjo da guarda Pra vocês E esse seu sorriso é o combustível pra eu viver Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Se vem com quem sai das vezes pra te responder Você sabe que eu vou Pego minhas coisas e vou Ficar pra sempre, sempre Se você me pedir É ficar pra sempre Se levantar e responder Você sabe por quê Do meu lado tudo e vou Do meu lado tudo e vou Vai ficar legal então A mãozinha pra lá e pra cá Todo mundo vai Vai Que beleza, Corrego Novo Isso é Vanatama, eu vivo Obrigado meninas Vocês estão beleza? Boa noite, Corrego Novo Que prazer, Vanatama está voltando aqui mais uma vez Essa vai Tchau Só quem sabe canta com a gente aí vai Se joga vai Não sei por que me ligou Só andar chorando Estarei implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Tu ouvir E demais Me enganei de novo Perdei a cara Mais uma vez Mais uma vez eu tô memória por você Mais uma vez Só quem tá vendo isso Agora pode me perguntar A culpa Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Quem já me amava E agora fala Que droga de amor é esse que sentia Hoje eu era um Amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Não sei por que me ligou Só andar chorando Estarei implorando Querendo robar Eu não fiquei com ninguém te esperando Corriem demais, me enganei de poder me acarar Mais uma vez eu vou ver voz por você Mais uma vez, só você, só você, manda aí A culpa é... Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Quem já me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Hoje eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Joga a música, a música vai, meu chão! Que difícil! Quem tá feliz, dá um gritão aí pra gente ouvir! Eu comecei a namorar Só pra poder me consertar Você pensa Eu fiz de tudo pra voltar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu não sei nem minha, meus amigos da palavra Eu tô mando saber daqueles tremendo pesados Hoje é meu amigo, isso não é certo não É melhor ver se eu confio Quem tá feliz向 pattern Quem tá feliz, levando ele pra você Meu amigo, eu sou bem Fora bebê, eu tô sopeiro de novo Meu amigo, meu bem Eu tava brincando doido Fora bebê, eu tô sopeiro de novo Os meus amigos irem, eu tava brincando doido Fora bebê, eu tô sopeiro de novo Eu comecei a namorar Só pra poder me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Eu sou desportado Eu não sirei minha Meus amigos na balada Eu tô lá do serpente Me recebendo casado Pois é meu amigo Isso não deu certo não Só quem tá vendo Solta a voz de puta aí Que a gente quer ouvir Meus amigos na balada Meus amigos na balada Meus amigos na balada Eu tava brincando doido Fora bebê Eu tô só medo de novo Eu tava brincando doido Fora bebê Eu tô só medo de novo Meus amigos na balada Eu tava brincando doido Fora bebê Eu tô só medo de novo Fora bebê Eu tô só medo de novo Aí fica fácil demais Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Canta comigo vai Meus amigos voltei Eu tava ficando Vai Bate na balada Bate na balada Bate na balada Bate na balada Meus amigos voltei Bate na balada Meus amigos voltei Bora bebê Eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Bora bebê Bate na balada Meus amigos voltei Eu tava brincando doido Bora bebê O show é de vocês Vamos, vamos 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 Tchau 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 Olha o que ela faz o baile funk com as amigas Se é muito explosiva, não mexe com ela Se é muito explosiva, não vem da coroa Olha isso Ela bate com a boca no chão Quando ela mexe com a boca no chão Quando ela se mexe com o fogo no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a boca no chão Quando ela mexe com a boca no chão Quando ela cresce com o fogo no chão Chão, 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 chão Quero ouvir mais Essa novinha é terrorista Olha o que ela faz o baile funk com a extra Dre determina Olha o que ela faz o baile funk com as amigas Olha o que ela faz o baile funk com as amigas Olha o que ela faz o baile funk com as amigas Se é muito explosiva, não mexe com ela não Se é muito explosiva, não vem com a boca não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela sarra seu fumo no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela sarra seu fumo no chão Chão, chão, chão Onde a cana é o vivo! Dozão! Quem gostou faz barulho! Valeu! Corre do mundo! Tudo se prepara que eu não vou ter paciência Se achar que eu não sei o que eu tô nas minhas vezes Não vou deixar barato, não conquiste, não vi Eu já peguei essa merda de outras roupas por aí No copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça secar na torneza Vem me dizer que foi, sou pura educação Eu sei quem tá querendo me levar na torneza Mas se você soubesse o que realmente me interessa Quer saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Cinco anos desde a morte, a boca dela Falar besteiras, não ouvir Como faz comigo? Tudo que eu preciso Sabe se você faz amor comigo, como faz com ela? Cinco anos desde a morte, a boca dela Falar besteiras, não ouvir Como faz com mim? Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo, como faz com ela No copo de cerveja com delicadeza No copo de cerveja com delicadeza Cinco anos desde a morte, a boca dela Falar besteiras, não ouvir Como faz com ela? Cinco anos desde a morte, a boca dela Falar besteiras, não ouvir Como faz com mim? Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Como faz com ela Se você faz amor comigo, como faz com ela Falar besteiras, não ouvir Como faz com ela? Falar besteiras, não ouvir Como faz com ela? Sabe se você faz amor comigo, como faz com ela? Qualquer coisa, por essa noite vem morar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vinha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu desceu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu desceu E o fim nem precisa rimar E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vinha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu desceu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu desceu E o fim nem precisa rimar Be이다 O mas o sim E o como O sea E quem gostou Bate na palma da mão E faz barulho aí tudo que é meu desceu Com o coração dançou o mundo vai se ver Descobre a visita, só vim te falar Tô a fim de vocês, se você não tiver, você vai ter que ficar Eu vim agarrar com essa sua rodinha de balada E dá outro corpo pra essa sua boca de ressalto Solta a voz aí, mano! Vai namorar o meu senhor Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Tudo é bom e igual nós não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu e o meu é seu Vai namorar comigo sim Eu vim agarrar com essa sua rodinha de balada E dá outro corpo pra essa sua boca de ressalto E dá outro corpo pra essa sua boca de ressalto E dá outro corpo pra essa sua boca de ressalto Vai namorar com essa sua boca de ressalto Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é seu e o seu é seu também Vai namorar comigo sim Vamos lá, vamos lá Os vizinhos estão reclamando do volume do meu sol Vamos lá, vamos lá 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 ao empresário Jairinho, ao excelentíssimo senhor prefeito, a Ailton, ao vice Nelson de Paula e a galera da geração Polícia Militar, a vocês, todos de Corrego Novo das Cidades Vizinhas. Um beijo para a galera da minha cidade, lá de Caratinga, gente. Um beijo para vocês, viu? É sério, velho? É? Mas vai acabar agora, mano? É? Bom, gente, temos que tocar três saideiras à noite. O Alvará já venceu. A gente queria tocar mais para vocês, mas, infelizmente, a gente não pode, ok? Regras são feitas para serem cumpridas. Mas eu queria agradecer a vocês pela interação, por essa noite maravilhosa. Vamos aproveitando, tem mais três ainda, ok? Bora se jogar? Sim, bora, toma! Legal demais, Carrego Novo. Alça, Fábio! Vai! A gente vem e se vai, a gente se vai em mão. Eu apanho tudo na minha cara, eu que apanho ela só, sempre rola uma DR, uma amiga covoqueira, falando pra minha vida, gente sem ele nem beira. Canta aí! Mas eu não vivo sem você, mas eu não vivo sem você, você não me convivir assim. Ela me conheceu, cachorro, já bateu na bobeia assim. Mas eu não vivo sem você, e você não vive sem. Ela me conheceu, cachorro, já bateu na bobeia assim. Eu a pronta, ela perdona, eu tô pegando todo mundo, nessa história ele é a dama Eu a pronta, ela perdona, eu tô pegando todo mundo, nessa história ele é a dama E eu sou o avalú do meu mar A gente fica em ser bar, a gente fica em ser bar e volta, eu ganho a pô na cara Eu que apanho elas horas, eu não vou dar uma olhada Uma amiga com boqueira, falando da minha vida, gente sem ele me engana Mas eu não vivo sem você e você não vive sem ela Eu a pronta, ela perdona, eu tô pegando todo mundo, nessa história ele é a dama Mas eu não vivo sem você e você não vive sem ela Eu a pronta, ela perdona, eu tô pegando todo mundo, nessa história ele é a dama E eu sou o avalú do meu mar Ela perdona, ela perdona, eu tô pegando todo mundo, nessa história ele é a dama E eu sou o avalú do meu mar A gente se separa, a gente se separa e volta Quem gostou bate na palma da mão aí Aí fica fácil, bom demais O mundo na ponta, olha aí, vai você Continua apaixonado, mas agora queira a vida Pra que seus três, que ele me queirá Mistura de creche essa desapego Sabe o chão lá? Tim, 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 tim O mundo na era Tim, tim, tim Que não me ligou Tim, tim, tim Olha, me deixou sofrer Quem tá bebendo, eu já confio pra cima, vai Pega o litro, compreta a sua dose Papo pra cima, posição de virote Prepara Mistura Brindou Virou Tim, tim O brinde Olha, me deixou sofrer Meu soco de amor Tim, tim, tim O brinde Olha, me deixou sofrer Meu soco de amor Vai Olha aqui o mundo na ponta, olha aí, vai você Continua apaixonado, mas agora queira a vida Pra que seus três, que ele me queira Cadê o copinho pra cima, corre pro novo Vai Tim, 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 tim O brinde Olha, me deixou sofrer Olha, me deixou sofrer Meu soco de amor Tim, tim, tim O brinde Olha, me deixou sofrer Olha, me deixou sofrer Prepara, mistura, virou, 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 vem, vem Tchim, 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 um brinde pra ela Olha que não me ligou, olha me deixou solteiro Não sou do diabo, tchim, tchim, um brinde pra ela Olha que não me ligou, olha me deixou solteiro Eu sou do diabo Safadão! Maravilha! Obrigado, Corrego Novo! Muito obrigado, cidadezinhas! Uma boa volta pra casa, a gente fica em todos com Deus Muito obrigado por essa noite maravilhosa Quem gostou faz barulho aí! Muito obrigado, gente, a Polícia Militar Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito A Hilton, ao Sr. Vice Nelson A geração, ao empresário Jairinho A todos vocês que fizeram dessa peça Essa noite maravilhosa Muito obrigado a vocês Sem briga, na paz Todo mundo voltando tranquilo pra casa A palatão agradece vocês Boa noite saideira! Obrigado, Deus! Obrigado, gente! Tchau! E pena que acabou E o meu coração chorou E pena que acabou Ainda não tive coragem de amar como que a gente fez amor Pela última vez, pela última vez O seu ser sai de nossos bênçãos e não lembro Cada luz é como vira junto com o vento Que a gente fez amor Será que dessa vida pensa em mim? Será que nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente dessa decisão Quero falar do fundo do meu coração E valeu a pena Tudo que a gente fez Que pena que acabou Pelo meu coração chorou Que pena que acabou Pelo meu coração chorou Mas a vida existe amor Obrigado, gente! Quero deixar você colocar um beijo no coração de cada um de vocês Fiquem com Deus! Tchau, gente! Ainda não tive coragem de amar como que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez O seu ser sai de nossos bênçãos e não lembro O calor do seu corpo Embaixo do contemor Que a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Virei Venerar sua decisão Quero falar do fundo do meu coração E valeu a pena Tudo que eu tenho de mim Atirar a porta do meu coração Inferência Obrigado, colega do mano Fiquem todos com Deus Nós somos agora Dama Obrigado por me aceitar A brincai tudo A brincai tudo A brincai tudo A brincai tudo Chegou A brincai tudo A brincai tudo A brincai tudo Chegou 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 Que pena que acabou Meu meu coração chorou Chegou Chegou Que pena que acabou Chegou 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 Que pena que acabou Chegou 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 Que pena que acabou Valeu Fique com Deus Fique com Deus Tchau, tchau! Fudeu! Patrick! Ô gente! A gente queria pedir a vocês aqui, já agradecendo a presença de todos, que festa linda! Salve de pausa pra vocês, ó! Festa linda! Viu, gente? Bacana! Só gente bonita! Quero pedir que vocês cheguem aí pra frente com a gente, te bater uma foto, uma selfie, pra marcar esse momento da banatama, quem corre... Coloca um braço pro céu! Coloca os dois braços pro céu! Vou chegando pra frente com a gente aí, por favor! Pessoal do fundo, chega pra frente! Isso! Vem bater a foto lá pra nosso site! Vem pra frente! Vem pra frente! Vem pra frente! Tem que vir! Tem que vir! Dá um passo pra frente! Vamos matar esse momento! Vamos matar! Vamos matar! Dá um passo pra frente! Olha! Vem pra frente! Dá um passo pra frente! Olha! Vem pra frente! Mas vamos achar! Todo mundo acabou pra gente que tá fazendo assim! Ponto o braço pro céu! Pessoal do fundo! Sorrindo muito! Ponto o braço pro céu também! Ponto o braço pro céu, gente! Olha! Olha a foto aí! Não tem que vir! Que Agricultura pro céu! Que consome na cama das manurras! Obrigado, gente! Valeu! Calma! Tchau, Cíceres! Vem pra entus, Condeu! Vem pra entus, Condeu! Vem pra encuentura! Polícia militar! Vem pra entus, Condeu, Condeu! Somel, Condeu, Condeu! Obrigado, gente! Condeu! De cabu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto